Quem carrega no seu ventre, embala nos braços e dá de mamar É a mulher, é a mulher Quem é mãe de intelectos do presente e da vida futura É a mulher, é a mulher Em momentos da dor dos seus filhos, às vezes quem é a pura É a mulher, é a mulher Quem é merecedora de amor, respeito e grande gratidão É a mulher